Faz uma canção que ele gravou Um, dois, três Apenas você tem o dom de mudar de gelo Eu só me tocar com seus olhos pareço Deitar em seu carro, não me surpreende Sou homem marido, mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou Não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem marido, mas na sua frente Pareço ao pagode, pareço Você me abra, minha tristeza vai embora A dor que existe, fica a dar A gente briga A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Vamos balançar Um, dois, três Logo que cheguei E desilusão No meu coração Não me acostumei Mas já ia te dividir Porque você não é fácil Um, dois, três Em situação Eu sei que só desejo o seu Você também deseja o meu Ah lá que ele agora Uh, 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 uh Vai dar um jeito pra se te ficar O tempo que nos resta nessa fé Chega mais Bate nele Eu sei que só desejo o seu Eu sei que só deseja o seu Você também deseja o meu Uh, 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 uh Lá do que cheguei Parei de você Que desilusão No meu coração Não me acostumei Mas já ia te dividir Você não é fácil não Em situação Só para ti Porque vocês estavam logo ali Não vem quem que vocês queram Por dia menos Avisado Que a curtir A noite com seu Com seu namorado Fazendo um jeito pra gente ficar Paga o braço Eu sei que só desejo ser Você também deseja o meu Porque lá teme agora Fazendo um jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa vez chega Eu sei que só desejo ser Você também deseja o seu Cada vez tá mais difícil de esconder Essa troca de olhares Entre o hito É melhor amiga da minha namorada Eu tenho medo, mas desejo você Só que se mas se cair em segredo Não tivemos culpa Se o cupido Estou vivendo um conto de fadas Tudo por culpa Ah, eu estou errado e você está errada Mas eu não posso Eu não posso e não quero Com essa vida engraçada Tudo por culpa De um prazer Ah, eu estou errado e você está errada Porque eu não posso e não quero Estou vivendo um conto de fadas Tudo por culpa Cada vez está mais difícil de esconder E essa troca de olhares Entre o irmão É a melhor amiga da minha namorada O dinheiro vai ter segredo Segredo Não tivemos culpa Se o cupido Deixou nossos corações Ah, 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 ah Estou vivendo um conto de fadas Tudo por culpa De um prazer Ah, eu estou errado e você está errada O que eu não posso e não quero Com essa vida engraçada Tudo por culpa De um prazer Ah, eu estou errado e você está errada O que eu não posso e não quero Com essa vida engraçada Com essa vida engraçada Tudo por culpa Eu vou lembrar outra canção que a gente gravou Música de Charles André Será que vale a pena jogar No lixo nossa história de amor Com essa vida engraçada E assim se lembra dessa dor Pois o que fala no momento Pois o que fala no momento Será que vale a pena jogar No lixo nossa história de amor Com essa vida engraçada E assim se lembra dessa dor Pois o que fala no momento Pois o que fala no momento Tudo por culpa Cara que eu taca de cara 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 Pode até ser loucura minha E o querer parar Mas na verdade eu não suporto mais Sofrer e brigar Se a paz é amor Se a paz já não há Se perder o sabor Não dá pra ficar Mas eu não sabia Mas eu não sabia Que existia um defeito E os casais que não enxergam esse conceito Deixa eu terminar Nossa relação Foi tão feliz por tantas vezes E além do mais É o mais de 24 meses Perdeu de pensar Chega aí Será que vale a pena jogar No lixo nossa história de amor Colocou tudo essa fase passar E a gente se lembra dessa dor Pois o que fala no momento Será que vale a pena jogar no lixo Será que vale a pena jogar no lixo nossa história de amor Colocou tudo essa fase passar E a gente se lembra dessa dor Pois o que fala no momento Tudo bem O seu nome eu anotei na minha cebra Porque foi inesquecível nosso amor O teu corpo tá doado em mim Tua boca me deixando assim Eu sentindo o gosto de maçã Vamos junto Chega aí, chega aí, chega aí Sinto tá tudo a falta Falta Tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Hoje eu tô me perder Daquela fria, eu tô te pensar Muito mais que a eternidade Um universo de saudade Um minuto sem você Tua e o bravão Encontrei Encontrei Nos seus olhos a razão De ser Uma luz que veio clara E a espantada solidão E há tanto tempo foi a minha companheira Hoje não choro mais Hoje não choro mais Vamos junto O nosso amor O nosso amor é como um filme Uma história de cinema Incendia nosso desejo Repetindo aquela cena de amor Eu gosto De pegar a sua boca Te pegar de ser Te encher de amor De amor Eu gosto De pegar a sua boca De pegar a sua boca Te pegar de ser Te encher Muito obrigado pelos aplausos espontâneos Já esperava Da manhã manifestação Meu parceiro Tu pode cortar só um pouquinho Do médio dele E dar um pouquinho de grave Porque eu já tenho uma caixa de médio Aqui dentro de mim Que já vem de casa Que eu trago Tá valendo? Meu compadre Vamos fazer o seguinte Vou fazer uma contagem Pro Tantão e Pandeira Aqui, ó 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 Terceira contagem, só o pandeiro Um, dois, três Uma música melhor, parceiro trinho branco, tô convidado E hoje tô tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comendo e a outra eu sempre quis Será que esse é meu castigo? Você se liga ou não liga? Namorar com duas é o perigo Tem que tomar cuidado Quem tem história, chega aí, vai! Cada uma minha namorada É minha amiga, eu já conheço bem Pra dizer de uma morena Nada contra as loiras, ruivas, mulatas, orientais, etc Eu sempre digo E nunca digo isso pra ninguém Mas tô com minha namorada Quem tem história, chega aí, chega aí! Só tenho dois corações Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou Quem sabe um dia, talvez Eu tenho um dia, talvez Eu tenho coragem Tipo uma verdade Que só tem apenas um espaço Eu tenho um dia, talvez Todo mundo Eu estou tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comendo e a outra eu sempre quis Será que isso é meu cachorro? Não, eu sei se me duro, não vivo Namorar com dois é um perigo, tem que tomar cuidado Quem lembra ajuda, quem lembra ajuda? Adoro minha namorada, é minha amiga e eu acolho isso bem Mas desejo uma morena linda, que já faz parte da minha vida Eu sempre digo, e nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada também Pra ter as duas, mas... É só, aqui ó, 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 se for aqui vem, ó Vou balançar aqui, ó Quem sabe um dia, talvez Digo uma verdade, só tenho apenas um espaço no meu coração Vou calourar pra ter as duas, mas paixão Pra ter as duas, mas paixão Não tenho Jesus Mas eu vou calar esse amor Eu sei que hoje estou Quem sabe um dia, talvez, desse dia Eu criei coragem, digo uma verdade E só tenho apenas um espaço no meu coração Mais uma canção, Mírio Tureira Sozinho estou de novo E foi recente a separação Se estou sofrendo uma vabilete O culpado é o coração Meu coração é bobo Se entrega a qualquer paixão Pra ele tudo é fácil, não esquece E é frágil, me larga tudo Tô avançando Me envolvi, acreditei, me apaixonei Não pensei que seria assim Quando é que o amor vai viver Amor, eu vou enxergar Te ver a mim Tô procurando alguém pra namorar Mas que me faça ser feliz Não posso mais Qual que eu faço, amor, me descoca louca Tô procurando alguém Mas que me faça ser feliz Não posso mais Qual que eu faço, amor, amor Amor, me descoca louca Tô procurando alguém pra namorar Não posso mais Vou lembrar de uma outra canção Uma palavra Simples palavra Um machucar Tanto aquele que fica Faz sofrer, faz chorar Mensageira da dor Cinco letras que suportam O peito de qualquer um Impunimente O maltrata a gente Quebra a corrente Causando lágrimas E vindo de você Palavra a Deus Juro que um Deus Um dia adeus a você Vou dizer Só de pensar e imaginar Naquele adeus nos olhos teus Nem foi preciso uma palavra Deu logo pra ver O choro contido Vai, vai, vai Coração Sem perdão E atranca nos braços Teu Vai, vai Aquele grande amor Que nos distancia Eu duvido que vocês fazerem a rede Um, dois, três Eu me dei todo pra você Alimentei uma ilusão Deixei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei por que não quis me ouvir Ignorou o meu sentimento Tento entender o que te fiz Ainda assim Um, dois, três Quero saber Aonde foi que eu errei Se não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você mentiu Duvido Que você não vá Duvido Alguém ama, come, eu amei você Duvido Duvido Que você não vá se arrependo Duvido Alguém ama, come, eu amei você Duvido Que você não vá se arrependo Duvido Alguém ama, come, eu amei você Duvido Teu olhar Revelou um laço de termina entre nós Tá no ar Um desejo atente quando a gente está sós Tá ficando forte, precisamos acender Com uma chama viva, a vida do nosso prazer Vem pra mim, minha vida é você Precisamos nos amar, nos amar, pra valer Lá em nós, o mais forte querer Uma luz de emoção, que nos faça viver Me chama que eu vou, pra sempre te amar É o ombrinho agora Me chama que eu vou, ser sua paixão Apaixonado estou, me chama que eu vou, pra sempre te amar Como ninguém te amou, me chama que eu vou, ser sua paixão Apaixonado estou Apaixonado estou Vieram me contar, que você vai mudar que tá aqui E nem quer se despedir Só pra não chorar Faz isso não, senta aqui Pra gente conversar Levante a cabeça Olhe nos meus olhos, quero falar Fim, o clamor constrói nada Constrói, pense só um pouco em mim Fica amor, vamos dar um jeito em nossa vida Por favor desse não complica, tudo que eu mais quero é estar com você Tê, 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 tê Eu vou lembrar outra canção Essa canção foi a primeira canção que a gente gravou romântica Isso foi um ano que eu não vou falar pra vocês, é óbvio Digamos que faz bastante tempo Eu vou perguntar pra ouvir o que você me diz Eu aqui sofrendo e você aí tão infeliz Vou dançar sozinho, sem ter caminho Pra onde ir e você perdida Sem ter mais vida, quem sei Brigou comigo, tanto castigo Será que não sobrou? Tinho de amor Brigou comigo, tanto castigo Será que não sobrou? Pra tentar, pra tentar Pra te ter salvado Nosso amor Se é tão bom sozinho, pra que viver tão infeliz? Pra te ter salvado Nosso amor Por assim mais uma chance É tão bom sozinho, pra que viver tão infeliz? Vamos fazer uma paradinha agora Vamos fazer uma viagem lá pra segunda metade dos anos 90 E a primeira metade dos anos 2000 A história que a gente vai contar pra vocês é uma história que a gente viu, que a gente viveu A gente escutou Não que contaram pra gente No começo de 90 tem um grupo muito importante Faz um lá maior Um grupo muito importante que apareceu Eles nem cavaco tinham Na formação deles nem cavaquim tinha Sai, para Muita gente falou mal dizendo que não era samba São os velhinhos de meia idade Os velhinhos de muita idade É o fundo de quintal que é o princípio de tudo Mas no começo de 90 eles devolveram o samba e o pagode pro rádio Sem ter um cavaquinho Cantando canções como essa daqui ó Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim E tomou conta de mim O que é que eu faço? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Chega aí Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Mas falar de raça negra e não cantar essa canção aqui é uma pura sacanagem Tem alguém sofrendo aí? Alguém sofrendo? Tem alguém sendo rejeitado por alguém? Ou foi rejeitado por alguém? Tem alguém que foi corneado por alguém? Tem alguém? Deixa só o reto Deixa só o reto Deixa só ele Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma espécie de sessão do descarrego desse sentimento ruim E deixar todos esses ressentimentos ruins hoje aqui A partir de amanhã a gente tá limpinho pra fazer novas merdas Mas até hoje a gente vai limpar tudo o que vem até hoje Tá valendo? Assim ó Olha só você E pôs de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber De cheio do meu amor Que pena E pena Um, dois, três Hoje é você Quem dá É lei do retorno Lei do retorno Hoje sou eu Faz aqui Paga aqui mesmo Vai O meu coração Já tem um novo amor Agora é o seguinte Levanta as mãos pro céu Fecha os olhos E se liberta Se liberta Se liberta Vai O sonho É sacanagem mesmo Você jogou fora A louca paixão É tarde demais E pena 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 Um, dois, três E O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Do que quem mais amava por uma ilusão Não é assim que acaba Chega aí Quero Te desejo Quero me prender Todo em você Você é tudo que eu Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo Noite e dia Todo em você Você é tudo que eu Pra te amar E dizer Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar Num sonho de luz Sem solidão Por minha maior pressão E certo dizer O que? Feliz Eu te amei Como jamais Sentir por alguém assim Amor Eu senti Amor Eu senti Senti Amor A minha maior pressão É o vento certo A minha maior pressão É o vento certo Deixa cair lá Não foi igual 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 O vento vai trazer Nesse dado é o momento Que apareceu o Raça Negra Lá depois veio o Sapa Contrariado Vem o Negrito de Júnior E depois começaram a aparecer Vários grupos Como esse lá de São Paulo Que cantava isso aqui É gostosinho isso aqui Para de tanta bobagem Só pra me esquecer Os seus olhos dizem várias coisas Que eu não sei porquê Não Não dá pra entender Tanta variedade Há em você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Hoje acordei tão cedo Pensando em você E saí aquelas velhas frases Pra te convencer Não Não dá pra entender Eu semente mesmo Pra você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Eu olho pra você Você não me quer Mas eu pego em suas mãos Com cadência Do primeiro texto Chega aí, ó Não vou desistir Não vou desistir Nem desanimar Se a gente parar de lutar Vou lembrar de outro, hein Vou lembrar de outro, ó Deixa o nosso mundo se encontrar Tem um sorriso afastar É um momento de tristeza Olha, eu venho soprando tanto O meu mundo é só pra tudo Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo rincha Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar Quem lembra ajuda? Chega aí, vem Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo deseja Teu prazer Quero deitar O teu colo em dizer Gosto na dor De você De você Me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo deseja Teu prazer O teu colo em dizer Gosto na dor Tem outra que eu gosto Que é assim, ó Os seus olhos refletem Nos meus o farol Nas estrelas Não cai pra tanto Me confundo no azul dos meus olhos Para não perdê-la Nossa, como é o fogo de amor Onde espero feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz Com teu corpo de estrela É tão bonito O amor que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Tem tanta paz Nos braços Desceu a calente Como adolescente Eu me dei Sobrilho da nossa verdade Durado para a eternidade A estrela da felicidade Chega aí, chega aí No céu da cidade Voei nos seus braços Me joguei Voei Voei de prazer Do céu de anil Contigo ao meu ano Eu vou voar Em qualquer lugar Bom, o sonho do tempo Tiveram vários sucessos Vários Tinha um também Não sei se era do mesmo CD Ou se era de outro Música de Nelson Luiz Que eles gravaram Que ele é assim O círculo que me desperta Se me desejo Mas você é minha paixão Porque eu te amo Eu sei que tô agindo errado Mas acontece sem querer Se eu deito com alguém Do meu lado Mas o meu corpo Quero torcer Na hora do prazer Eu te chamo E o verde eu te chamo Em silêncio É o amor Dentro de mim eu sei Maior que o curacão Mais forte do que imaginei É você, é você Que domina a sensatez Meu desejo, meu prazer É você, é você Não existe mais ninguém Eu me entrego Eu sou Você é quem Eu estou Você é quem Você é onde você É você Que domina a sensatez Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu passo Amor Você é onde você É você Não existe mais ninguém Eu me entrego Eu sou Eu estou Você é quem Muito bem, muito bem Na mesma época Joga só o maior Até antes do soeto Por favor, me diz quem é você Quem me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado Diz quem é você Diz quem é você Diz quem é você Ah, sim Será um prazer Então chega aí Eu, meu bem, me liga Eu, meu bem, não brinca Tô precisando tanto Tô lindo ao Brasil Meu castigo Fala de uma vez que dá Toda noite fica me estando Eu venho de uma tortura Mas a sedução Que loucura Que loucura De que estou te amando Muito bem Lá em São Paulo Na mesma época Em Fá Maior Tinha uns caras Quando apareciam na televisão Eles colocavam os óculos na cabeça Num belo de um swing E eles faziam isso aqui Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Me ver sem ela é meu pior castigo Pra dizer, pra dizer Que se ela for eu vou sentir saudades Dos bares tempos que eu felicitar Lua vai reinado em nossos pensamentos Vou contar, vai Lua vai dizer Que a minha paz depende da vontade E da vontade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos no ar Lua vai dizer Que ela sem mim não tem felicidade Que você igual não é uma pela cidade Mande um reclamo a minha amada Lua Lua vai, Lua vai Fala pra ela Que você igual não é uma pela cidade E que você igual não é uma pela cidade Que você igual não é uma pela cidade São as nossas emoções Nosso amor é feito um vinho Destilando nos corações, todos os corações O nosso amor é infinito, é É tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem e você não Teu amor Te chamo na minha canção, vem Vem, me beija Vamos de ver essa emoção, chubacai E abençoar essa nossa união Vem, me beija Vamos de ver essa emoção, chubacai E abençoar essa nossa união Aí lá em São Paulo tem um dos que eu mais gosto O grupo que eu mais gosto Não é o que eu mais, é um dos que eu mais gosto Sucesso, um atrador Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa É só você estar aqui Até parece que ia te oferecer Porque é na noite de amanhecer Cadê, cadê? Cadê aquele nosso amor? Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor Até parece que não soube Você reclama do meu amor Eu já não sei mais Por que vivo a sofrer Porque eu nada fiz Gostosinho, gostosinho Te dei carinho, amor Não sei por que, mas acho Você me tem como é O culpado e o ladrão O dedágo em até o coração Te dei carinho Te dei carinho, amor Me troca ganha em gratidão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como é O culpado e o ladrão O dedo, você sempre deixa sozinho Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Só se eu vivo a verdade Não tenho nada a perder Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou embora agora Vou embora agora, amor E vou embora com a bandeira Na velocidade da luz Oh, quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Vai a morte, a morte em minha cabeça Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Eu era feliz Sem saber Isso me é voltar Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem vontade Eu não tenho valor Ao meu grande amor Todo mente de saudade Quanta curtição Quanta zaração Todo mente Todo mente de saudade E eu Aprendi o que Não vale nada Noite, madrugada E eu Prometi Pode copiar Eu preciso entender Não se deve marcar jamais A vida de fé E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos, beijos com sabor, sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Peça ao Pai em oração Abenção Minhas estrelas lá do céu Eu vou te dar Beijos, beijos com sabor, sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Peça ao Pai, ao Pai em oração Abenção Um, dois, três Calma, calma, calma Senão ele vai O jeito que ele tá hoje Vai levar pro São Vieiro Hoje ele tá na pegada de É, pegada do Salgueiro Pegada da Mangueira Tá foda Fala um pouquinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falei, ó Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô doitinho pra te dar um cheiro, mulher Eita Não consigo dormir direito de tanto pensar Tô precisando abumar um jeito de te conquistar Por quem sabe, quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe, só tem um jeito que é te agradar Me dá É, te fazer arrepiar você dizendo Tá gostosinho, tá gostoso, tá danado Entre beijos e carinho Entre beijos e carinho, nós dois vamos nos namar Bebo deitador de pé, você vai ser Ah, se não vai ser, não Ai, ai, vai dar papai Ai, vai dar papai Ai, vai dar papai Ai, vai dar papai, maninha Já que tá gostoso, deixa a mamãe Deixa a mamãe Já que tá, que tá, que tá gostoso, deixa a mamãe Deixa a mamãe Ai, 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 ai Ah, umô, umô Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pimponi não é um cara bem legal Nena que não pode ver mulher Não tá feliz, já pediu pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar, mas ele não quer Ela tá dançando em Pimponi tá de olha Ela tá dançando e o Pimpolo tá de olho, de olho, de olho Ela tá dançando o Pimpolo de olho Ela tá dançando e o Pimpolo tá de olho Cuidado do Pimpolo Eu sou o Pimpolo, sou o rei na bolheira Na velhota, desce para de vez e para de olhar Abaixa logo devagar e o bolho tá acabando Não consigo mais parar, tá caindo, vai caindo Agora pode levantar Pimpolo, o Pimpolo é o cara belegado Pela que não pode ver que não tem mulher Ela tá dançando e o Pimpolo tá de olho Ela tá dançando e o Pimpolo tá de olho Ela tá dançando o Pimpolo de olho Ela tá dançando e o Pimpolo tá de olho Que falta esse entupio, vem Que falta me faz um chandão Mas como eu não tem, não tem, não tem ninguém Eu levo a vida assim pra um sol Falta pra mim, o meu jeito assim Ai, 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 ai Segura a galera, esse samba é bem quente e alegra o povão Segura a galera, bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí É novo som de Salvador, é novo som de Salvador É novo som de Salvador, Martim da Vila Esse samba é bem quente e alegra o povão Um, dois, três e faz fadar Agora ele ficou com medo, aí tem que ir a Martim da Vila, de jogar Quem samba com a valência vai diferente, viu? Quem samba com a valência vai diferente, viu? Eu vou ensinar como um ex se faz 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 Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai Na minha época era assim Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai Só isso, só isso, ó Pra cima e pra baixo, é assim O bagulho hoje é assim Pra cima e pra baixo, é assim Corrada, comenta Pra cima e pra baixo, é assim Pode quebrar o pescoço pro lado, vai Vai, vai, vai Pode quebrar o pescoço pro lado, vai Vai, vai, vai Mas carinha de quem? Mas carinha de quem? Não roda nada Tá gostando demais Mas carinha de quem aqui, ó Esse samba é bem quente Elega o pobão, segura a galera Esse samba é bem quente Elega o pobão, segura a galera Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí É no voção de salvador É no voção de salvador Eu não voução de salvador Vai querer وبater Subtitulado por JT Pen Não sei o que que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama e não te satisfaz Te ama como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com quem te gosta assim é covardia Faz bem só pro seu ego trutar Vai, 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 vai Faz bem só pro seu ego trutar Vai, 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 vai Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas é que sou teu chão, teu corpo seguro Eu vejo tudo isso trutar Você não vê, oh Um, dois, três, eu não ligo porque os outros sabem De repente não sabe o que não fiz Esses casos de amor no coração Eu aceito todas as suas crises E fiz o que acredito no que você me diz Pois quando a gente ama, eu sou o homem mais feliz Pois quando a gente ama, eu sou feliz Eu sou o homem mais feliz Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama, eu sou o homem mais feliz Vai voltar, vai voltar Um, dois, três e... Um, dois, três e um... É, tá ficando malandro, tá vendo? Aro Dá o maior, dá o maior Toda vez que eu vejo você Ah, 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 ahAh Sinto uma coisa diferente, ó Toda vez que eu vejo você Ah, 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 ah Et sinto nos meus sonhos tão carentes Um, dois, três e um... Por que você não tá lá do meu lado? Esquece que nos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Para de dizer que tá tudo ligado Deixa eu logo se ter namorado O resto de cima é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração O seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o prazer tá bem vindo Sorria que o prazer tá bem vindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o prazer tá bem vindo Sorria que o prazer tá bem vindo Não quero ver você tão triste assim Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder agora pra valer Haja que o prazer Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui O que dizem que eu quero é ser comigo E dizer pra ti Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Chega aí Eu não tenho nada a esconder E deixa o tempo se agastar sem fim E deu amor E não há mal nem o gostar assim Oh meu bem Oh meu bem Oh meu bem Acredite O final Feliz E meu amor E meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder agora pra valer Chega de fingir Enquanto então Eu não tenho nada a esconder計 E digir Ou não tenho nada a esconder ahora pra valer Eu não tenho nada a esconder All that harmony E ai idols Oandon Por se agastar sem fim E meu amor E não adoro nenhum gostar Sim, oh meu Deus Acredite num final feliz E meu amor E meu amor Em cima, em cima Muito obrigado pelos aplausos espontâneos, muito gentil Eu quero que a feira de mesquita me ajude Isso é mole, isso é mole Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é evitar amor só de fachada Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho Quando tá junto na alegria Não tem cheiro na diversidade Que a vida pode escrever Amanhã Vou me curar pro meu dia nascer Melhor Só pra cabeça Não Não tem cheiro na diversidade Não tem cheiro na diversidade Não tem cheiro na diversidade Já é vantagem viver solidão O que me procura pra me enlouquecer E se me enlouquecer Me merece o mal que me faz Posso arranhar pra me ouvir te dizer Nunca mais Aparece, me esquece Não pode, não vou te atrar Eu não quero me enlouquecer E se me desabusa do meu coração Já é vantagem viver solidão O que me procura pra me enlouquecer Me merece o mal que me faz Posso arranhar pra me ouvir te dizer Nunca mais Vou largar outra na tua mão Com todo o respeito Dá uma baixinha, baixinha É só começar aqueles mãos Assim, segura Quando a gente ficou Nem tive tempo pra dizer Quanto o amor existia em mim Por um sonho Como uma flor que se abriu Como uma estrela Que vai brilhar Um, dois, três, em um Não deixe de lembrar daquela festa Que um dia a gente sabe se amou E quando a nossa música A preferida Me procuro nos seus sonhos Estarei lá Chega aí, chega aí, chega aí Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se me envolver De coração Enlouquecer Tua paixão Pra ser feliz E na vida Tem que sonhar Amar alguém Se me envolver De coração Enlouquecer Vou deixar mais uma rolando Mais uma Vou deixar mais uma rolando Pra você Mais uma Deixando à vontade É só puxar Que é irmão O que você passar Eu só vejo Você Se a lua brilha Em teu gosto Sou eu Teu pretendente Se as dúvidas Não te cansa Sou eu Chega lá Sem você Perceber Constantemente Eu te mostro A verdade Do mundo Mas você Não é capaz O que? Eu sei Mas te Enfim A luz Do amor Chega aí Mas a vida Te dá o que? Eu duvido Que você seja feliz Feliz Seja feliz Mas se a vida Te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eterna feliz Para de vir graça Eu não fecho graça E crescer Se não a gente te pegou E crescer Se tocar em nota Para de vir graça Eu não vejo graça Eu não vejo graça Para de vir graça Eu não vejo graça Eu não vejo graça Estrela feliz Eu não vejo graça 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 Tchau Tchau Não deu moral Esse é o grupo no talento Pode bater palma pra ele Que eles vão ficar felizes Pra cacete A beça Muito Eu queria agradecer também Rapaziada Desculpa a bagunça Que os veinhos fazem Que a gente é veinho bagunceiro A gente tem esse costume Desde criança Imagina agora Queria agradecer o no talento Queria agradecer o convite De samba da feira Que é a segunda vez Que nos convido Toda vez que a gente é convidado É sinal que a gente foi lembrado Muito obrigado Por nos convidarem Espero que vocês tenham gostado Da noite de hoje E agora eu vou pedir pra vocês Cantarem uma canção pra gente E vem David Faz um lá pra mim Essa canção Não mais importante Do que as outras Sai daí não Fica aí Não mais importante Que as outras Ela faz parte De um repertório Que nos deu Nosso primeiro disco de ouro A partir daí A gente ganhou Outros graças a Deus E Deus continuou sendo Muito generoso Com a gente Eu vou pedir pra vocês Ficarem à vontade Assim ó Música de Charles André E do falecido Riquinho Que deixou muita coisa boa Aqui ó Ela mexe comigo O piado O homem inteiro Minha outra metade E ela Eu morro de amores por ela Vou a ponto de largar aquela Que atentos me acompanhou Mas o meu sentimento Mudou Eu não pude conter Vamos juntos O talento Ela mexe comigo O pior que não sei Ela sabe sim Vou brilhar com os amigos E a outra verdade E ela Ai eu vou de amores por ela A ponto de largar aquela E até os que acompanham Mas o meu sentimento Mudou E agora o que é que eu faço Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer Se isso fosse Se isso fosse venenoso Se ia ser consumidor Nem quero saber Nem quero saber Bora! Eu não pedi a direita Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha eu te peço Perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Eu não pedi a direita Eu não pedi pra me apaixonar Eu não pedi pra me apaixonar Olha eu te peço Perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor Ela mexe comigo O pior que não sabe Como entende amigos E a outra verdade Ela É o amor Ela É o amor De largar Ela E a tempo A outra vez Ele foi Mas o primeiro sentimento Mudou E agora o que é que eu faço Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei Segura Segura Se isso fosse venenoso Se isso é certo ou duvoso Nem quero saber Baixinho Baixinho Agora de você Olha eu te peço Perdão É o amor É o amor É o amor Mas quem manda na gente É o coração É o amor Bata um palmas Para o talento Por favor Queria lembrar vocês E convidar vocês Que a parada também é a seguinte Todas as redes sociais do Boca Louca É Boca Louca Oficial Com K B-O-K-A-L-O-K-A Todas as minhas redes Renatinho B-K-L-K Então eu convido vocês Para mesmo de longe Estar pertinho com a gente Viajando com a gente Pelo Brasil Ia ficar muito feliz Se vocês estivessem Juntinho com a gente Tá Espero que vocês tenham gostado De verdade A minha esquerda No cavaco O meu parceiro Toninho Branco Pode bater palma Que ele vai ficar feliz A minha direita No violão Lá atrás Assumido Davi Bessa Obrigado Obrigado Eu sou Renatinho Boca Louca Dá uma moralzinha Para mim Nessa parada aí Olha eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração Muito obrigado É o amor Oh 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 Oh